Ok, já botei você de host de novo. Ok. 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 Só falta a Andressa, gente. Eu ia falar, gente, duas Andressa. Ia ser só nós três, né, agora? Rua e Sara, que sempre prestar atenção comigo. Ia ser só nós três, né, agora? Porque a Estela vai continuar, e o Tiago, a Jéssica também vai voltar. Espera a Jéssica. A Jéssica também entra. Já chegou? Eu saí, e o Tiago também. Jéssica também? É, quem vai ficar vai ser a Jéssica também, se eu não me engano. Quem vai sair vai ser a Estela e o Tiago. Estela e o Tiago. Aí a Jéssica volta. Então vamos esperar um pouquinho para ver. Espera ela entrar. Tchau. 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 Não, não. 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 Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. 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 de línguas estranhas, mas recebe um outro dom. A gente acredita que o dom de línguas estranhas, ele é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque a gente tá falando aqui do batismo do Espírito Santo de revestimento com poder. Então, ele tá sendo revestido com poder. Por quê? Porque o Espírito Santo, ó, o Espírito Santo, ele habita dentro da pessoa. Ele mora lá dentro. Imagina isso. A Flávia falou, recebe tudo. Entendeu? Aí o Espírito Santo tá aqui dentro. Ele reveste com poder. Vai, Flávia. É, não. É porque, assim, a gente tem a tendência de imaginar a gente tá separada dele, mas não é. Você é uma com ele. Se você é uma com ele e os dons são todos dele, os dons estão em você também. Então, abre a boca e começa. Ordena a cura, ordena, não sei o que, manda o morto levantar. Você é um com ele. Então, assim, pode ser que num momento ele fala em Corinthians, Kiko, de acordo com o Espírito venecessário. Pode ser que ele vai falar assim, ah, você vai começar a falar japonês e tem um japonês ali na esquina que escuta. Pode ser. Aí, tudo bem. É uma coisa que acontece. Num momento específico que ele quer que aconteça, porque tem um motivo. Mas, não quer dizer que você não possa pedir. Pede e recebe. Ele é um bom pai. Você pede os gifts. Ele é um bom pai. De todos os gifts vêm do pai. Vêm do Father of Lights. Pai das Luz. Então, assim, o problema maior não é a pessoa... O maior problema tá aqui, ó. É, realmente. Atuar é abre a boca. Vai, tenha fé. Igual criança. Criança, você fala que você é um super-homem, ele acha que ele é um super-homem. Entendeu? Esse lance. É... A gente é que fica bloqueada de entender que tá tudo aqui. Porque ele tá. Amém? Amém. Então, Flávia falou tudo. É evidência. Se ele tá ali, ele vai trazer evidência, porque ele te revestiu. A salvação, ele mora dentro de você. Ele te reveste, ele vem com todos os dons. Tem um... O Bill Johnson, ele fala, fazendo o paralelo que a Flávia falou, ele... O Espírito traz o dom conforme é necessário. Mas, se você pedir também, ele vai te dar. Então, o Espírito Santo... Uma das coisas que o Daniel falou que é importante ressaltar. Ele disse, o Espírito Santo, ele é aquele quando ele vem. Ele traz... Dom de maravilhas, ele traz... E aí, o que ele fala? O falar em outras línguas, ele traz o falar em outras línguas estrangeiras. Todo mundo conhece o testemunho do Luciano Subirá, né, gente? O Luciano Subirá, um dos amigos dele, que estava em Israel e pediu para orar por um rabino. Gente, o crente brasileiro. Pediu para orar por um rabino em Israel. Aí, o cara falou assim, eu não acredito no seu Deus. Ele falou assim, mas você acredita em Deus, Pai? Não acredita? Acredito. Pois eu vou orar em nome dele, eu não vou orar em nome de Jesus. Aí, ele falou, então você pode orar por mim. E o Espírito Santo falou para ele assim, no meio da oração, fala em línguas. E ele falou, não vou falar. Você está doido? É um rabino. Eu não vou falar em línguas. Eu vou ser desqualificado aqui, passar vergonha em Jerusalém. O ser humano, né? E ele falou assim, fala em línguas. Fala em línguas. Ai, temos que fazer o quê, né? Nem estou em casa. E ele começou a falar em línguas. E ele disse, quando terminou de orar, o cara estava chorando. E o cara falou para ele assim, você fala hebraico? Ele falou, não. Ele disse assim, por que você falou hebraico com o sotaque da minha terra natal? É o Espírito Santo. Então, ele está em você. É ele, né? Isso aí é muito comum. Inclusive, assim, olha, a língua, porque também tem outra coisa. A gente, às vezes, complica de entender que tem o que é o dom, que é com interpretação. Ah, falou chinês, o cara entendeu chinês. Isso aí realmente são os dons. Mas o seu orar de línguas é seu. Se você crer, você faz. É Marcos 16 e Mateus 28. No meu nome, se você crer. Então, assim, é o que te edifica, é a sua linguagem secreta, é a sua oração secreta. Isso aí, todo believer tem. Todo, todo believer tem. E isso não é um dom. Isso aí é um direito de um filho. Igual é de falar, bota a mão no outro, bota a mão no que está doente e vai curar. Isso não é dom. Agora, existem dons de curas? Existem. São diferentes níveis, entendeu? Mas um believer tem. Sim, tem muita gente que fica bloqueada na mente. Toda viagem que eu vou falar, quero a língua dessa terra aqui. Chacarababá. E fica parecendo, pode ser até para mim, chacarababá, mas eles vão escutar que Deus quer que escute também. Sim. Nossa, que incrível. Porque tem muita gente que realmente é a mente. É a mente da pessoa. A pessoa está se bloqueando. Ela racionaliza. Ela racionaliza o dom que já está nela. Tipo assim, tem que merecer, tem que isso, tem que aquilo. Já aconteceu também, por exemplo, no Dunamis, a gente forar para uma menina, a gente ficou tipo, gente, aquele dia. A gente forar pela garota. Lá na pastoral. Lá na fazenda, no Dunamis Farm. A gente forar. Oramos pela garota. A garota falou assim, eu sinto que eu não sou, ela falou assim, não sou batizada com o Espírito Santo, eu vou orar por você. Ela disse, não fale em línguas. A gente, tipo assim, tá bom, vou orar por você. Estava até a Cacau. É uma das líderes do Dunamis. A gente foi orar pela garota. Começou a orar. A menina começou a falar em línguas. A gente teve uma gerada, ela falou assim, mas eu não sou batizada em línguas de jeito nenhum. E ela estava falando em línguas. Mas é porque, tipo assim, quando o Espírito Santo vem de uma forma muito do que ela sente fisicamente, ela fala em línguas e ela acha que ela não consegue falar em outros momentos. Ela racionalizou, então ela bloqueou o Dunamis dentro dela. Mas estava lá. O tempo todo. Então, às vezes, está na pessoa e a pessoa não sabe. Speak, pessoal. Outra coisa assim, meu marido, por exemplo, eu falo, vamos orar em línguas. Aí ele fala assim, ah, não está saindo nada. Parece que Deus já vai lá fazer assim, ah, bababá, bababá. Não, você tem que engrenar um pouquinho no negócio, mesmo que você só fique bababá, bababá, bababá. Essa menina era só o bababá. Mas daqui a um tempo, desenrola, é fé. Mesmo que seja o bababá, Deus usa, não importa. Para a gente, parece que está repetindo, mas no Espírito, Deus usa para o que Ele quiser. É fé, cara. Aí meu marido, ele não fala, cara, eu já estou salvo há 10 anos, algumas vezes ele já tentou, ele fala, ah, tipo, repetindo o que eu estou falando, e ele não continua. Mas tem que quebrar esse bloqueio, em nome de Jesus. Só que é engraçado que às vezes ele, à noite, dormindo, ele está assim, ah, bababá, bababá, bababá. Aí eu falei, eu vou gravar da próxima vez, eu vou passar um vídeo, porque tu está orando em línguas, dormindo. Ele, não, não orei. Eu falei, não, você orou, eu vou gravar da próxima vez. Eu não estou ligado. Exatamente, cara. Sabe qual o problema do ser humano? A gente tem que ser liberto de, a gente é salvo, é libertação do mundo. A gente tem que ser liberto de demônio, quando tem a opressão de demônio. Mas é libertação pessoal, a sua libertação, a santificação para a mente de Cristo. É o die to self, a gente tem que morrer para si próprio. A gente tem muita coisa aqui. Quando, quando Satanás falou para Eva, come da árvore, qual era o nome da árvore? Do bem, conhecimento do bem e do mal. Do conhecimento, de bem e do mal. Quer dizer, isso aqui virou Deus, para muita gente. e se a gente não dá o direito de entregar o entender de tudo, a gente não vai trabalhar em fé, não adianta, é o oposto. Walk by faith, not by sight. A gente não precisa ver, entender tudo. O Bill Johnson, eu gosto muito do Bill Johnson também, ele fala aquela paz que sobrepassa o que a gente entende. Estou traduzindo do inglês, mas vocês estão me entendendo. A gente tem que chegar a um ponto que a gente entrega o direito de querer entender, porque como é que você vai ter uma paz que sobrepassa o entender? Então, você tem que estar ok com não entender. Entendeu? Tem certas coisas que a gente só vai entender quando a gente chega lá, lá no reino, lá no trono, de realmente estar na frente do pai. E acho que quando chega lá, também não vai importar, porque tu chega lá, você vai estar lá assim, amém? Amém. E para finalizar, nada melhor do que a gente o quê? Orar. Então, vou pedir para Juan e Sara, porque todo mundo aqui junto, é o dono que se recebe, então vamos lá, gente, brilhem, orem. Sejam pentecostais, por favor. Amém. E para poder fechar, vamos orar em línguas aí, né, gente? É para a gente orar em línguas, para a gente orar, para fechar. Aí o Espírito Santo diz. É, poxa, pede uma refresca, um batizado refrescado, de Jesus. Jesus batido. Eu estava, tipo, se é para eu perguntar sobre isso, mas é no, porque em Atos capítulo 4, os discípulos são cheios de novo. Ah, sim, você pode ser semelhante. Todo dia. Quando eu vou para o meu closet, eu sempre, me preenche, pai, me preenche, me preenche. A gente vaza, cara. Jesus não vazou? A mulher não puxou o poder dele? Ele falou, peraí, quem me que tocou, que eu senti a virtude sair de mim? A gente vaza. Tem que repreencher, entendeu? Não, mas foi engraçado, eu fui, eu fui para, eu fui para São Paulo, eu fui para, onde é que era lá, Jéssica, que o Matheus morava, Mariana, não sei o que, no interior de São Paulo. Eu fui lá para um evento do Matheus. Matheus vocês devem conhecer, um menino. Americana. Ele é americano. É americano, um dreadlock maior do que o do Todd White, né? E ele está em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é evento, em tudo quanto é ministério, ele viaja, ele está fazendo de tudo. Eu fui lá na, ele teve um evento na igreja dele, e eu fui participar, e, o que que é? Eu falei, ah, no dia antes de eu entrar no avião, eu estava lá aqui, em cima no quarto, deitada, relaxando, cara, o Espírito Santo baixou em mim, um batizado de fogo. foi a segunda vez que eu peguei, a primeira vez que eu peguei, foi uma vez assistindo um vídeo do Todd White, e um vídeo do, e um vídeo do Renabank, ensinando, do batizado de fogo. Daí eu, acabei o vídeo e falei, pai, eu também quero. E fui dormir. Naquela noite, Espírito Santo, eu senti a mão assim em mim, e eu estava, que eletrizada, eletrizada mesmo, disso aí, parecia que estava saindo o raio, das quatro pontas, da mão e do pé. Então, eu estava vendo mesmo no Espírito, foi forte. Essa foi a da primeira vez. E a segunda vez foi antes da viagem, tipo, ele me deu uma refrescada antes de eu ir para o Brasil. Foi bom. Foi bom. Às vezes dá até um pouco de medo, mas é bom. É um lance que assusta, assim, mas é. A gente pede para ele preencher. Vai lá, pede lá, vai lá, Juan. Enquanto eu estiver orando, eu creio que vocês possam, quem tem língua, acho que todo mundo tem, possa orar em língua, se a gente vai clamar, e vamos pedir a Deus para ele nos encher hoje de novo. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo teu grande amor, pelo teu grande bondade sobre nós. Eu te agradeço por tuas promessas, Senhor, e a maior delas é o teu Espírito sobre nós, nos revestindo e dentro de nós. Eu peço que o teu Espírito Santo, Senhor, possa começar a nos encher nesse momento, Senhor, de cima a baixo. Que teu Espírito possa começar para trazer sinais aqui no nosso corpo, que você possa começar a nos dar visões, que possamos ser cheios novamente no teu Espírito, Senhor. Que o Senhor possa dar aqueles sinais que a gente reconhece, que o Senhor está tocando a gente. Aumenta a sua intensidade, Deus, mais, Deus, mais a tua presença, mais a tua presença. que a gente Father God, in the name of Jesus I ask right now for a fresh feeling Lord, come with a Shekinah glory in your Holy Spirit Lord, we break every assignment of fear we break every assignment of witchcraft and we ask Jesus right now the one, the Lamb of God that comes and will baptize us with the Holy Spirit and fire, we ask right now Lord, a fresh feeling of your fire Lord, that consumes the consuming fire that takes away everything that is not meant to be there Lord, right now Holy Spirit, touch us Lord, in Jesus name we give you glory, we worship you Lord vocês podem tirar o mute, todo mundo orar em línguas vamos orar em línguas juntos irmão ouar em línguas thìm不用 từng hasn't heard Amém. Fire, 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 fire. I'm going to pray for Jessica real quick. Jessica is pinned up, right? Father, I commande every spirit of fatigue, every spirit of heaviness, every spirit of religion, every spirit of death, every assignment of voodoo santeria, I commande to loosen up from her. I commande everything that's causing the darkness in her eyes, everything that's causing that resentment, any resentment, any frustration. Father, I commande to loosen up in Jesus' name. Loosen up. Let it go. I commande a python, 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 up and out. Any python witchcraft, up and out in Jesus' name. Every satanic, demonic attachment, up and out in Jesus' name. Loose from her. Every spirit of death, I rebuke you in Jesus' name. I commande her to go. Loose from her. Loose all infirmity. Every sickness, infirmity trying to get her in the sorcery. Get out in Jesus' name. Get out. Everything going to the medical, to the hospital all the time. I curse that assignment. Come on. Loose now. Come off of her now in Jesus' name. Every heaviness. Every heaviness. Every altar with her name. Every demonic altar erect against her. Against her life. Against her walk. I break it now in Jesus' name. Loose now. Come off of her. You spirit of fear. Every spirit of fear. Everything that comes with fear, anxiety, depression, stress, doubt and belief, death and dumb spirits. Go in Jesus' name. Every assignment of Antichrist, even in the family. I break it. I curse it. Come off of her now. All family spirits. Every family spirit. Go. Loose. Out in Jesus' name. Get out. Get out. 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 Out in Jesus' name. Up and out. All fear. All heaviness. All depression. Depression. Heaviness. Trying to get off of bed and can't get out of bed because everything is so heavy and tired. the burdens. The false burdens. Jesus took our burdens. His yoke is light and easy. It's meek and lowly. Go in Jesus' name. All heaven is a burden. Go in Jesus' name. Every spirit of religion and pride. Every spirit of religion and pride. Every belly hour assignment. Every doubt and unbelief. Every whisper. Every demonic voice. Get out. Loose from her now. Get off of her now. Every octopus. mind control. Every marine witchcraft. Marine spirit. Marine assignment. Shark assignment. Octopus. Python. Squid spirits. Go in Jesus' name. Mermaid spirits. Mermaid spirits. Go. Loose in Jesus' name. Loose. Every orisha of voodoo santeria. 21 divisions of voodoo and santeria. Go in Jesus' name. Loose from her. Even in the territory. Even in the house because of what grandma has around the house. It cannot touch her. I rebuke that in Jesus' name. Thank you Lord. Give her a fresh feeling. Give her a fresh feeling. Give her a fresh feeling. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Loose now. Loose from the mouth. Deaf and mute. Go. Loose from the mouth. Go. Deaf and mute. Go. Every assignment a leviathan locking the jaws. Go. Get out in Jesus' name. The Lord crushes the heads of leviathan. The heads of leviathan have been crushed by the Lord. In the day of the Lord, he kills leviathan with his mighty strong sword. I command every spirit of pride and hardness to go. In Jesus' name. Every spirit of fear. Everything that's fearful because of being in self-righteousness, self-condemnation, all these things, the voices, the attacks, I curse those voices, I command you to go to the pit. I shut them down in Jesus' name. Jesus' name, take a deep breath. Everything is trying to steal her sleep. In Sonia, the Monica Simon witchcraft and Sonia go in Jesus' name. Get off of her now. One, two, three, out. You are done. You are detached. You are bye-bye. every satanic assignment go bye-bye. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. I didn't even tell you, but you were speaking everything that I was feeling before. Ela estava falando tudo que eu estava sentindo antes. Eu nem tinha falado com ela sobre isso. Jesus is king. Aleluia. Yeah. Even my dark spots around the eyes are gone. Yeah, they went away. It's looking better. Yeah, it's going to look better. Tomorrow when you wake up is going to be 100%. Yeah, porque eu não conseguia nem levantar da cama hoje. Eu não sabia por que eu fui dormi cedo quase até meio dia e não consegui acordar. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Nem fui dormir tão tarde, eu dormi quase 10 horas. Nossa, que estranho. E daí fiquei o dia inteiro tomando café e energético para poder conseguir trabalhar. It's deep depression. I broke that heaviness depression. Do not come in agreement with all those little geisabellic assignments. You have to rebuke it all the time. Amen. Yeah. ok. Juan pode fechar. Senhor Deus, obrigado por seu trabalho aqui, Senhor. Obrigado por você mover aqui, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor fez coisas maravilhosas hoje, Deus. Obrigado, Pai, por você estar saindo daqui, Pai, como corpo que isso cada vez mais liberta, Senhor. Obrigado por ter nos enxerido com o teu Espírito, Deus. e que tudo que foi dito aqui hoje, Pai, possa estar selado no nosso coração, Senhor. Todas essas informações, Pai, possam ser recebidas conosco, por nós, como revelação, Senhor. Que isso possa entrar dentro de nós, e que esse conhecimento, ele possa fazer parte de algo que o Senhor está fazendo nesse tempo, Senhor. Que tudo isso possa ser bem aproveitado, Senhor. E que a gente possa sair daqui hoje, cheios com mais conhecimento, e mais unidos também, no teu Espírito. Muito obrigado, Pai, por essa reunião. Em nome de Jesus. Amém. 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 Isso. Jess, eu senti de te afirmar, eu não sei porquê, mas eu senti de te afirmar, e eu senti a Deus te falando, e te lembrando do quão forte você é. Não se esquece disso, em meio a tudo isso que está acontecendo, sabe, ao seu redor. Não esquece do quão forte você é. Deus te fez com uma mulher forte. A virtude que a Bíblia fala em Provérbios 31, é a mulher com a força de um exército. Então não esquece que no seu design original, Deus te fez com a força de um exército. Você é forte, você é consciente. Amém. Amém. Eu queria perguntar uma coisa, não sei se a gente tem tempo de fazer isso nessa reunião, porque já foi bastante longa, e eu lembrei de um negócio que Deus me ministrou ontem, assim, acho que não tem muito a ver com o tema, mas não sei se querem que deixe para depois, ou pode falar. Vai ser história de 20 minutos para dar história, ou você vai falar a história rapidinho? Rapidinho. É que ontem aconteceu uma situação de... Eu estava limpando a casa, porque eu tenho uma cachorrinha nova agora, pequenininha, ela é filhote ainda, então eu estou tentando educar ela aonde fazer sujeira. E aí ontem ela fez sujeira, depois eu terminava de limpar tudo, eu peguei e botei ela para fora. E até então, tranquilo, né? Só que ela conseguiu escapar por um buraco ridículo lá. E foi questão de 5, 10 minutos que eu virei as costas para deixar ela lá fora. E a sorte que estava passando um casal, uma moça, pessoas bem intencionadas, e bateu na casa de volta para dizer que ela estava lá fora, seguindo eles. E eu falei, meu Deus do céu, por onde que ela fugiu, né? Eu falei... Daí eu vi que ela tinha tirado o negócio que estava bloqueando um buraco que tem na grade e saiu por aquele buraco. E eu imaginava que ela não passava por ali. E daí eu briguei com ela, agradeci a moça, daí depois eu fiquei, né? Fiquei, mas que coisa... E aí eu fiquei braba com ela. Falei, mas que coisa? Por que você fugiu? Como? Por que você tirou o troço de lá? E tal, eu fiquei com aquilo. E aí eu fiquei desesperada, né? Falei assim, putz, podia ter perdido a cachorra por causa de 5, 10 minutos. Questão de eu ter virado as costas. Falei, meu Deus, era mais uma cachorra que teria ido pro espaço. Falei, ai, Deus, ainda bem que o senhor tá... Eu orei em cima da cachorra, falei assim, essa cachorra o satanás não vai tocar. Falei, não, tá consagrada, Deus, o senhor guarda, manda os seus anjos pra guardar ela e tal. Aí, e depois eu fiquei pensando, parece que o Espírito Santo começou a me ministrar, falando assim, tá vendo? Porque tem certas coisas que eu não permito você, que eu coloco. Aí eu fui lá ainda no buraco quando ela passou, eu peguei um negócio, botei um monte pra tapar o buraco de volta. Daí eu falei, agora você não consegue sair. E eu brigava com ela assim, quem disse que você pode ir lá fora? O que você tá pensando? E eu falei pra ela assim, você quase deixa a mamãe chorando aqui, porque se você vai pra rua e o carro te pega, o que ela vai fazer? Você vai deixar eu chorando. E ela... Aí depois o Espírito Santo falou assim, tá vendo? Do mesmo jeito que você se preocupa com a sua cachorra, por que você acha que certas coisas eu não permito você e eu brigo com você? E eu fiquei... Poxa, Deus, pensando, vendo por esse lado faz sentido, né? Aí eu tava, tipo, antes disso, eu tava meio que reclamando quando Deus falava, Deus, por que que fulano pode tal coisa, pode tal coisa, eu não posso fazer umas coisas bestas dessa, 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 dessa. E eu, por que que o senhor não posso fazer um negócio desse que daí eu me ferro? Aí Deus parece que usou essa situação da cachorra pra mim, tipo, porque mesma coisa que se você não quer que a cachorra fuja porque ela vai ser atropelada? Muito mais eu tenho amor por você do que pelo amor que você teve pela cachorra. Então, por isso que você botou um monte de fita lá pra ela não fugir mais e você acha que eu não vou fazer o mesmo com você? Aí eu fiquei... Faz sentido. Mas era isso. Amém? Bom, vamos... Então, a gente vai fechar. A Melina, minha amiga que bota os vídeos, ela tá com um monte de vídeo pra postar. Mas o que você fez, acho que eu já postei. Você é só olhar no meu canal lá. O que é o meu? 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 A do peer, do medo? Eu acho que já foi. É. Bom, quem faz é a Melina. Eu passo pra ela o recording e aí ela faz depois. Gente, obrigada por tudo. Esse vídeo vai postar lá daqui a alguns dias. Como eu te falei, ela é um pouco atrasada às vezes, mas tudo bem. É... Ela sabe fazer melhor do que eu pro YouTube. Obrigada por tudo. Foi muito, muito boa a aula, Júlia. Foi muito boa. Foi rica. Amém? Glória a Deus. Amém. Love you guys. Bye. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Deus abençoe. Tchau. Tchau.